E aí, sou o Vinas, escultor. Eu estou fazendo esse vídeo para fazer um teste de um produto que eu estou fazendo. O que parece? Não parece nada, né? Isso aqui, cara, é na verdade uma caixinha de som. Para amplificar som de iPhone. Olha só que interessante. Som padrão. Você mexer no volume, sem nada. Dá uma ampliada no som que ele rebate lá dentro. A cerâmica aí. Dá para sentar a diferença, né? E aí, se você faltará. E aí Obrigado.